Música 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 Bello! Não joga muito na diva, não joga muito na diva Chevemos na lécoma, a léjapé Donne Pollo Chevemos na lécoma, a léjapé É, pôte Miami, papa Valides que te chargé d'etro no Métis West Wadim, pôrgui a cidade Zombi, zombi, zombi Zombi, zombi, zombi Barre Luka, barri cap de Fonbalé Barre Luka, barri cap de Viloca Barre Luka, barri cap de Viloca Barre Luka, barri cap de Viloca Ué, ache bom e Sem gurt alimentar, sem gurt gasolina Sem gurt sorriso, sem gurt pivóvia Métis menã lé, pétis fe Pétis fe, não muda Luka, bú Pétis fe, não muda Luka, bú Pétis fe, não muda Luka, bú Alan, te Acôte do Plameja Luvaba Jam, duvaba Jam, duvaba Jam Luvaba Jam, duvaba Jam, duvaba Jam Uai uai, cê não chega no pé 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 Não baga da cifra, eu quero dizer que motra Se ele baga Eu baga com o peguenta Vem ele babar Uai Não baga da cifra, eu quero dizer que motra Se ele baga Eu baga com o peguenta Vem ele babar Uai 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 Gua não vai sozinha no plato Que é do seu cavite Kiki, kiki, manto Nossé Kifra, sém Marro Gua não vai sozinha no plato Que é do seu cavite Kiki, kiki, manto Nossé Kifra, sém Marro Tô lé boulê, bairro nájê Tô lé boulê, bairro nájê Tô lé cacê, bairro nájê Tô lé cacê, bairro nájê Cê tá na mexicação de la liga Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti